Na tua vida, se você crer nisso, dá glória a Deus, glorifica, levanta a mão pro céu! Yes! Você crê? Você crê? Você crê? Eu também creio! Então, tira o pé do chão, Brasil! Alegrai-vos, filhos, filhos, filhos! Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor, porque Ele vos dará, em justa medida, a Sião! A chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, as eras, as eras se encherão de trigo E os lagares, transbordarão, de óleo e vinho Diga pra alguém assim, ó Se prepare pra prosperar muito, em nome de Jesus Cristo! Glória a Deus! Restituirei os anos que foram consumidos E lhes mostrarei a minha salvação Salvação, e sabereis Que o melhor de Deus ainda está Sai do chão cantando O melhor de Deus ainda está por vir O melhor de Deus ainda está por vir Eu creio O melhor de Deus ainda está por vir Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor, porque Ele vos dará Levanta as tuas mãos pro céu A chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva As eras se encheram de trigo E os lagares, transbordarão, de óleo e vinho Amém, pastor Cláudio Claro! Amém, pastor Cláudio Claro! Tempo de restituição! Se você quer, canta! E os anos que foram consumidos E lhes mostrarei a minha salvação Salvação, e sabereis Que o melhor de Deus ainda está por vir Sai do chão! O melhor de Deus ainda está por vir O melhor de Deus ainda está por vir O melhor de Deus ainda está por vir O melhor de Deus Quantos creem que está vindo uma chuva de avivamento, de prosperidade, de saúde sobre a tua vida? Você crê nisso? Você crê nisso? Levanta a mão assim, ó Receba! Sai do chão! Sai do chão! O melhor de Deus ainda está por vir O melhor de Deus ainda está por vir O melhor de Deus ainda está por vir Amém, pastoral da Sérvia O melhor de Deus pra tua vida O melhor de Deus ainda está por vir O melhor de Deus ainda está por vir O melhor de Deus ainda está por vir O melhor de Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus